O acidente ocorreu na cidade de Yongnan, no sul do país, quando uma grade de ventilação cedeu por causa do peso das pessoas. As vítimas subiram na grade para tentar uma visão melhor do palco durante o show. 25 pessoas caíram quase 20 metros. Segundo as autoridades, pelo menos 16 pessoas morreram e 11 ficaram gravemente feridas. Os corpos ficaram espalhados em um estacionamento no subsolo. Uma testemunha relatou os momentos de terror logo depois do acidente. No começo, eu não tinha certeza da gravidade. Depois, comecei a ver os corpos. A polícia abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.